Você é empresário que se preocupa em proporcionar um ambiente saudável para os seus clientes? Esse vídeo é pra você! A Autoridade de Saúde dos Estados Unidos reformula orientações sobre transmissão da Covid e enfatiza contágio pelo ar. O vírus é uma ameaça aerotransportada. Essas são algumas matérias com as atualizações em maio de 2021, com alertas para a prevenção do Covid. Essas novas orientações vêm ao encontro do que o virologista Paulo Eduardo Brandão, professor da USP, já comentava no passado a respeito de um estudo americano que o coronavírus resiste por até três horas na forma de aerossol. Isto é, se a pessoa infectada espirra numa sala, ele consegue ficar espalhado pelo ar e infectar outra pessoa por quase três horas. Isso acaba sendo um agravante porque, mesmo tendo todos os cuidados e orientações recomendadas, uso de máscara, álcool, distanciamento social, evitar aglomerações, muitas vezes não temos controle de quem passou antes naquele local. E se por acaso a pessoa estava infectada, aumentamos o risco de sermos infectados também. E agora, o que fazer diante dessa informação que estamos cada vez mais vulneráveis a esse vírus? O alerta precisa ser reforçado. Todos os cuidados devem ser levados a sério. E nos ambientes fechados, mais ainda. O que você pode fazer agora mesmo é manter o local ventilado. E novos estudos e soluções têm sido apresentados ao mercado. Você já ouviu falar em esterilizador de ar UVC? É um dispositivo que esteriliza o ambiente de forma eficiente e segura, usando lâmpadas potentes para deixar o ar esterilizado. E um grande destaque tem sido o HILENA, um novo estilo de esterilizador de ar que tem eficácia comprovada contra o vírus, inclusive o corona. Esse aparelho foi desenvolvido por uma empresa daqui do Japão. E por meio de pesquisa conjunta com a Fujita Medical University, foi confirmado que a lâmpada UV usada em HILENA inutiliza o vírus, ou seja, elimina por completo, através da onda UV com comprimento de 254 nanômetros. E como funciona esse aparelho? Vamos imaginar que contém o vírus no ar. Esse ar contaminado, ele entra aqui na parte de baixo, ele passa pela lâmpada UVC, que fica aqui no meio, e em um segundo o vírus é inativado e pronto. O ar sai aqui em cima já esterilizado. Demais, né? E olha só, esse aparelho é muito fácil de utilizar. É só ligar na tomada e já está funcionando. E se você quer saber mais informações técnicas e detalhadas a respeito do aparelho, funcionamento, a tecnologia, é só acessar no site que está aqui na tela. E onde utilizar o HILENA? Você pode usar em vários locais como academias, clínicas de estética, salões de beleza, salas de aulas, salas de conferências, salas de reuniões de negócios, lanchonetes, e onde mais você deseja esterilizar o ar. Bom, se você entendeu que esse dispositivo é importante e faz sentido para você utilizar na sua empresa para passar mais segurança e cuidado para os seus clientes, você pode entrar em contato agora mesmo com o grupo Unitour, uma empresa japonesa com atendimento em português. E eles darão todo o suporte e a explicação necessária sobre o HILENA. É só acessar o site.